Um homem morre depois de se afogar na Ilha do Mel. Agora é o seguinte, essa história, ela gerou uma grande comoção nas redes sociais porque o Thaís Camargo era um jovem que estava junto com a namorada se banhando ali na Ilha do Mel e foi feito de tudo pra salvar esse homem. Bom dia, seja bem-vinda, minha amiga, me explica essa história. Oi, Riva, bom dia. Pra você, bom dia a todos, exatamente. Foi feito de tudo, mas a vítima morreu no local. O caso aconteceu no sábado à tarde, viu, na Praia Grande, em Nova Brasília, na Ilha do Mel. Um homem de 31 anos estava nadando com a namorada quando se afogou. Bom, de acordo aí com o batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas, uma equipe seguiu de helicóptero pra tentar salvar, pra tentar aí esse socorro e transporte da vítima para um hospital. O homem já havia sido retirado da água por pessoas que estavam em uma pousada em frente ao local do afogamento. Os socorristas tentaram reanimar o homem, mas ele não resistiu. Segundo a equipe, ele morreu antes mesmo de ser colocado na aeronave. Riva. Riva.